Tona Night, Damo Night, Tona Night Tona Night, Tona Night E o menino, sejam bem vindos no meu blog, deixa um chat criativo ai Comer um maninho, vocês estão comendo aqui Estão comendo o que? chefe Bora dá uma comida Mbunhas, deixa ela olhar para o meu vlog Hugo, manda um olá para o meu vlog Eu sou eleu você espera que eu mando tudo no dia de hoje muito fácil, porque a viagem está boa Deus te protege porque há mais risco ok, está bom, vamos lá juntos manda a resposta para o Youtube pode entrar pode sair é só nós tu esperas ele entrou daqui, como que você vai vem da encabulada, pessoal jo, jo eu amato as mãos eu não quero falar comigo você é um infalce este é um cara eu não quero saber o que eu disse o cara eu gosto de formular o cara eu fiz o que eu disse eu fiz eu estava cento e vinte eu men como é que foi essa correria bro andávamos de quarenta e cento e cento essa poxa era sério mas meu paro não chegou só era cento e vinte cento e vinte mas eu estava à frente e a paro como é que foi estar no gulante bro foi uma experiência esterica crazy eu estava no volante do volante eu estava no volante do volante do volante eu estava no volante do volante estava a segar coração como é que foi estar ao lado eles queriam me matar queriam me matar o gai que tal bro como é que foi estar no volante essa correria toda cento e sesenta dólares Cadê-se? Você está vendendo a vinte! Vai dormir, irmão É isso? Não dava a propor Também com o time mesmo É, ele provou, o cara Deve ter uma cara Quis vendê-la amanhã? É muito bom Eu acho que está! O sup teno Oi, oi Se deterrem-se Por favor Deixa aqui Música 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 Vamos jogar bola Música Vamos jogar bola Música 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 I feel good, you look great I got nightmares in my head I feel that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me I feel good, I feel good a 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 verdadeira Praia de Belene está lá atrás. 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 A verdadeira Praia de Belene está lá atrás.